Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje é vídeo de receita Uma receita bem fácil de fazer Eu vou mostrar para vocês como fazer joelho suíno Bom gente, vamos aos ingredientes Não tem uma quantidade tão certa Porque vai depender aí da quantidade que vocês querem fazer Eu estou fazendo só para duas pessoas Então eu vou fazer pouca quantidade Nesse potinho eu tenho seis pedaços de joelho de porco A gente já comprou assim cortado Mas também dá para comprar ele em pedaço maior Um pedaço só Aqui do lado eu tenho três tomates picados bem maduros Um pimentão amarelo fatiado Também pode ser o verde ou vermelho Se quiser colocar um de cada Se for fazer uma receita grande Também pode pôr Uma cebola pequena fatiada Salsinha e cebolinha Alho e sal Óleo E nesses potinhos eu tenho Coloral e pimenta do reino E claro, também vamos precisar de água Até cobrir para cozinhar Gente, vamos fazer essa receita na panela de pressão Um pouquinho de óleo Um pouco de alho e sal O meu já é em pasta Esse é meu tempero caseiro Que eu faço aqui em casa Se vocês quiserem aprender Tem a receita completa aqui no canal Já dessa pasta de alho e sal Agora o joelho Aí é só mexer Vai ajeitando ele na panela Para começar a dourar Ele precisa ficar douradinho Antes de pôr o coloral E a água para cozinhar Vou colocar um pouco de coloral Agora vou pôr água Até cobrir E vamos cozinhar por uns 15 minutinhos Já já eu volto Olha gente Deixei cozinhar por 15 minutinhos Já verifiquei Já está bem molinho A água também já reduziu bastante Agora está na hora De acrescentar os outros ingredientes Agora eu vou colocar A cebola O pimentão E os tomates Agora é só mexer E não precisa pôr mais água Porque o tomate Vai soltar bastante líquido Agora eu tampo a panela E deixo no fogo Por 5 minutos Prontinho Ficou por 5 minutos No fogo Deixei a panela Soltar a pressão E olha como criou Bastante líquido Por causa do tomate Agora Eu vou colocar O cheiro verde A pimenta do reino E se precisar Um pouco mais de sal Pronto Pronto Desliguei o fogo Se vocês quiserem Pode deixar ele ficar Mais sequinho Mas com esse caldinho Também fica muito bom Agora eu vou preparar Um prato Para vocês verem melhor Ah gente Eu vou deixar Aqui na descrição Desse vídeo A playlist Com todas as receitas Que já tem Aqui no canal Para vocês verem Olha gente Eu informei Um pouquinho de arroz Coloquei cheiro verde Em cima E coloquei O joelho do lado E olha como ficou lindo Esse prato E aí Gostaram? É uma comida Bem forte Tem gente Que não gosta Mas para quem gosta De comida forte É muito bom Aqui em casa A gente gosta Bastante Bom gente Então é isso Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Da minha receita De joelho Suíno Super fácil De fazer E se você gostou Deixe meu positivo No vídeo Se é novo Ou nova Por aqui Sejam todos Bem-vindos Ative o sininho De notificações Para não perderem Os próximos vídeos Assistam o vídeo Por inteiro Compartilhe com os amigos Para ajudar o canal A crescer Bom Então é isso Aguardem os próximos vídeos Fiquem todos Com Deus E tchau Tchau